MC Pipoquinha, tá bom, vamos falar dela né, ela tá no hype, dá views, eu confesso que eu me aguentei bastante até, não queria ter que descer até o fundo do poço pra ver o tipo de conteúdo que ela produz, pra poder tentar peneirar algo aqui pra vocês. A mais recente dela, foi ela sendo meio babaca, será que eu posso dizer assim, com professores. Ela foi responder uma seguidora no Instagram, aí no começo da resposta já tava meio ruim, aí depois parece que piorou, foi só a ladeira abaixo. Professora, entendeu? Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Bom, vamos entender esse caso no vídeo de hoje e conhecer um pouquinho da MC Little Popcorn. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo, depois a vinheta, você já sabe. MC Pipoquinha Eu acredito que todo mundo aqui já conhece essa belíssima moça compositora de clássicos da obra de arte, como Bota na Pipoquinha, quero ser enterrada de quatro, tá tendo disputa pra botar na Pipoquinha. Eu sou a MC Pipoquinha e eu tenho piercing na xereca. Cai em cima do cogumelo. Essa última deve ser referência ao jogo do Mario. Bom, ultimamente ela tem aparecido bastante no mainstream, por conta basicamente de duas coisas. De seus shows ousados, no qual envolve performance de simulação de sexo explícito, ou por conta de alguma asneira que ela disse em algum podcast. A polêmica mais recente é por conta desse último. Pipoquinha decidiu responder uma de suas seguidoras. Por sinal, ela tem muitos, né? É claro que 90% deve ser de algum jovem dinâmico, bronheiro, louco pra ver a Little Popcorn e seus trajes minúsculos com suas danças que simulam os prazeres mundanos. De mim, tadinha dela, já é professora, entendeu? Ser professora, olha, tem que amar muito a profissão, porque houve desaforo do filho dos outros, tem que ter nada pra fazer em casa mesmo, tem que ser professora. Mas que absurdo! Onde que essa moça vive? Com certeza não é no Brasil. Professora aqui é muito bem valorizado. Você tem noção de quanto ganha o professor? Quanto o professor tá ganhando milhares e milhares e milhares de reais? O Neymar, nosso herói brasileiro, tá ganhando mixaria pra sofrer lesões no campo e nos representar no mundo afora. Ainda recebeu o que um professor recebe que é quase nada? O professor é humilhado pra caralho só de ser um professor. Não discute com ele não, tadinha. Discute não, que ela pode descontar a raiva em você, mandando você fazer vários trabalhos e te reprovando na prova. Não, confronta o seu professor assim, ele não vai te reprovar não, confia. Chega lá com uma JBL na sala de aula, escutando MC Pipoquinha, e se o professor reclamar, você diz que vai denunciar ele por abuso de autoridade. Onde que já se viu? Como que um professor pode querer coibir seus alunos de escutarem clássicos contemporâneos, como os sons de MC Pipoquinha? Coitada, deixa ela. Meu baile tá 70 mil. 30 minutinhos em cima do palco eu ganho 70 mil reais. Ela não ganha nem 5 mil, sendo professora, às vezes. Preciso estudar muito. Não discute com ela não. Discute não. Agora você me calou. A MC Pipoquinha ganhar 70 mil num show de 30 minutos só nos mostra o óbvio, que o brasileiro é um bicho que só quer saber mesmo é de putaria. Basta qualquer mulher exibir o seu corpo que é o suficiente pra um bando de gado imbecil encher o rabo dela de dinheiro. O OnlyFans, por exemplo, tá aí pra comprovar, né? E se a MC Pipoquinha ganha 70 mil num show enquanto o professor rala o mês inteiro pra ganhar um salário de merda, com certeza a MC Pipoquinha tem mais valor do que todos esses professores. Afinal, o valor é medido pela quantidade de dinheiro que se ganha, né? E não por conta de seus princípios. Bom, eu não contente em me limitar somente nesse vídeo da polêmica, resolvi tentar encontrar outras coisas, outras falas que possam soar estranhas ou contraditórias para nós, meros mortais. Então, todo mundo só pra assédio. Isso é a coisa mais normal que existe no mundo. É uma coisa normal. Agora, vai de você saber se defender. No dia que eu tava lá no baile, tinha um monte de gente passando a mão. Tava tudo tranquilo. Você vê nas filmagens, tava tudo normal. A partir do momento que o menino botou a mão na minha calcinha e puxou o que eu não gostei, eu bati com o meu confronto dele. E já serviu de exemplo pros outros, mas ninguém tentou nada. Eu, sinceramente, estou sem palavras. Eu não consigo contra-argumentar. Assédio é uma coisa normal. Não. Assédio não é uma coisa normal. O que letras de artistas como MC Lipoquinha e tantas outras aí fazem é justamente isso. Tentar normalizar o anormal a ponto de que performances como ficar de quatro no palco enquanto dois marmanjos começam a simular atos de acasalamento selvagem como primatas irracionais em você soe como algo normal. Não. Não é normal. Assim como assédio, não é normal. Não deixem que influenciadores, artistas, enfim, normalizem coisas como essa. Isso é extremamente perigoso. Se não tiver ninguém pra se levantar contra esse tipo de insanidade, a tendência é só piorar. Olha, vocês lembram quando colocaram um homem nu, deitado, numa apresentação artística pra crianças tocarem? Tentaram dizer pra gente que aquilo era normal e precisou de uma senhora de idade no palco da Fátima Bernardes pra falar o óbvio que aquilo não era normal e que eram apenas crianças. Esse tipo de bestialização que faz com que se fortaleçam cada vez mais esses movimentos aí que a gente vê hoje em dia, né? Como os movimentos Red Pill, por exemplo. Eu tenho uma teoria de que esses movimentos só ganharam a proporção que tem hoje como uma forma de resistência a esses movimentos de empoderamento, de que a mulher pode fazer o que quiser, de que é normal ficar se esfregando num monte de animal aí que só quer te comer. Ah, mas o corpo é dela, ela faz o que quiser. Exato, né? Eu não tô tentando impedir ela de fazer nada, mas não tenta impedir pessoas de dizerem que aquilo é errado, que aquilo não é normal. O que eu vou falar aqui agora pode soar machista nos ouvidos mais sensíveis de alguns, mas o que eu quero mais é que esse... Me diz, qual que é o homem que vai querer construir uma família, ter uma vida ao lado de mulheres assim? Não vai, cara. Não fica espantado pra eu falar o óbvio. Se a verdade tá te incomodando é porque você tá vivendo uma ilusão. Ah, mas quem diz que ela quer um homem pra ficar ao lado dela? Às vezes ela só quer ficar dando pra todo mundo mesmo e tá de boa. De novo, que bom pra ela. Até mesmo porque eu não tô falando pra ela. Eu tô falando pra mulheres que almejam mais do que isso. Que querem se tornar mulheres de valor. E não mulheres que para ganharem a vida precisam se prostituir numa plataforma onde vão vender pacotes de fotos e vídeos eróticos para terem uma vida financeira boa. Ou para mulheres que precisam apelar para a mais alta bestialização humana para conseguirem ter sucesso e ganharem 70 mil e meia hora. A primeira é 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 a primeira Coisa mais majestosa, enquanto a nobre dama ajoelha e ora para o senhor agradecendo o público num louvor único diz Pipoquinha, rainha da putaria É claro, tudo é uma performance artística e eu não acredito que MC Pipoquinha seja uma vagabunda Talvez os atos nos shows e suas falas soem aos olhos mundanos que você seja uma vagabunda Porém, a culpa é claro, é das pessoas que não sabem apreciar a arte contemporânea que a Little Popcorn nos presenteia Dá pro Neymar até o dia amanhecer Primeiro eu sento pro Neymar, depois sento pra seleção Não, só sento Sério? Quer tudo, homem, mulher, tanto faz Ah, eu pego o que me dá 30 Aham Ah, mas ele é feio, mas ele me deu 30 Usar com ele, e aí? Você quer beleza? Chama uma top model Eu sento pra quem eu quero, senti 30 Olhei pra você, senti 30 vai me correr, parça Bom, mas no final das contas não importa o que você diz ou o que você faz Se você fala o nome do Senhor, tá tudo certo, tá tranquilo Eu acredito no meu Senhor Jesus Cristo, no meu Pai Celestial Sim E eu tenho uma fé imensa Uma fé muito maior do que qualquer crítica, qualquer dedo apontado pra mim possa me magoar Porque a fé que eu tenho no meu Senhor Jesus Cristo, ela é muito enorme Muito maior que qualquer roupa curta que eu uso pra chamar a atenção de qualquer emocionado Glória Tá vendo aí seu emocionado? Para de ser emocionado e encher o rabo da pipoquinha de dinheiro Eu só queria saber qual que é a igreja que ela frequenta Enfim, essa é a MC Little Popcorn Senhores, se você ainda não conhecia, eu peço desculpas por fazê-lo passar por isso Mas eu não poderia descer até o inferno, ver o que eu vi e não compartilhar com vocês A gente se vê no próximo vídeo e até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau.